O coelho está pronto para comer. Se eu pedir que você faça um desenho para mim baseado nessa frase, o que você desenharia? Você tem ao menos duas opções. Um coelho sentado à mesa, preparado para receber sua comida, ou um coelho cozido, servido como refeição. Quando você ouve a frase e tem que desenhá-la, seu cérebro precisa identificar o sentido dessas palavras e o contexto da frase, de acordo com os conhecimentos que você já tem da cultura e da língua em que ela foi dita. E fazer a correspondência desse sentido com imagens que ele também já conhece ou consegue imaginar. Um coelho cozido ou um coelho quase humano sentado à mesa. Aí você escolhe e desenha. Se você já usou uma inteligência artificial para criar imagens com base em um comando de texto, como MidJourney, Dali2 ou o aplicativo Lença, é esse processo que elas tentam simular. E em questão de segundos, elas estão produzindo resultados cada vez mais parecidos com o que um ser humano faria. Mas como as inteligências artificiais chegam nesses resultados? Para começar, pense no que você vê quando olha para uma imagem no computador. Se você der bastante zoom nessa imagem, vai ver milhares de quadradinhos, como se ela estivesse decomposta em muitos pedaços. Esses pedaços são o que chamamos de pixels. É mais ou menos assim que um algoritmo entende uma imagem. Em pedaços. Que são cores. Vermelho, verde, azul. Aqui é preciso dizer que eu vou simplificar bastante algo que envolve matemática aplicada avançada. O processo que chamamos de aprendizado de máquina. Para os algoritmos de aprendizado de máquinas, cada pixel é um número que corresponde a uma espécie de coordenada, uma posição num espaço imaginário. Esses algoritmos codificam qualquer coisa dessa forma, inclusive textos. Continuando com o exemplo do coelho. Quando você escreve uma frase em um desses programas, é como se ele transformasse essa frase em uma sequência numérica que ele mesmo inventou, encontrasse o equivalente dela em outra sequência numérica que representa uma imagem e decodificar-se o resultado em uma forma que nós possamos reconhecer uma ilustração ou foto. Só que é ainda mais complicado que isso. Esse tipo de inteligência artificial funciona como uma rede complexa de neurônios que é treinada com bases de dados de bilhões de imagens retiradas da internet, acompanhadas de textos descritivos. Em seu processo de aprendizado, essa rede, que é feita de funções matemáticas complexas, mapeia cada pedaço dessas imagens e desses textos, estabelecendo relações entre eles. Essas relações permitem que o algoritmo saiba, por exemplo, que a palavra coelho corresponde à imagem de um coelho. Só que programas como o Mid Journey, Stable Diffusion, que é usado pelo Lença, ou DALI 2, não guardam todas as imagens de coelho com as quais eles foram treinados. Assim como o nosso cérebro não é apenas um grande arquivo de todas as fotos e ilustrações de coelho que nós já vimos na vida. E tem outras formas de memorizar. O que alguns deles fazem é praticar milhares de vezes um processo equivalente a baixar muito a qualidade dessas imagens e, em seguida, prever como reconstruí-las corretamente em alta qualidade. Como se você retirasse a antena da sua TV e, a partir daquela tela cheia de ruído e estática, adivinhasse e refizesse a imagem em alta definição, pixel por pixel. Outros programas, enquanto mapeiam e analisam os pedaços das imagens, guardam uma espécie de essência do coelho. Isso permite que eles usem menos memória e funcionem mais rápido. Para fazer isso, eles determinam o que se chama de características latentes, ou seja, as coordenadas que permitiriam construir a imagem de um coelho ou de qualquer outra coisa. Essas características latentes não são visíveis, ou seja, vão além das coisas que podemos observar. Não é algo facilmente mensurável, como tem orelhas pontudas, é peludo, come cenoura, não é uma lebre. E é aí também que está o grande salto desses algoritmos e a parte mais difícil de explicar até para quem os criou. As pessoas que programaram essas inteligências artificiais decidiram que fórmulas matemáticas elas usariam para aprender e com que base de dados elas seriam treinadas. Mas elas não sabem exatamente qual será o aprendizado final. Em outras palavras, não dá para saber o que o algoritmo determinou, matematicamente, que é a essência do coelho. Ou quais são os pixels que, ordenados de certa maneira, formam a imagem de um coelho pronto para comer. O que sabemos é, os algoritmos aprendem conceitos que refletem os vieses e preconceitos da nossa sociedade, que estão presentes nas bases de dados com as quais eles são treinados. É o que explica Mike Cook, pesquisador de inteligência artificial do King's College, em Longhom. Nós tendemos a pensar sobre a AI e a falar sobre a AI como se fosse uma AI dos filmes, onde é muito racional e detetado de problemas humanos. Então, se uma AI nos diz algo, nós pensamos que nos diz de uma forma de opinionamento, objetiva, enquanto, no fato, ele encheria todos os biasos e problemas que estavam em sua data de treinamento, porque a data de treinamento veio de pessoas como você e eu, e as coisas que colocamos na internet. Em pouco mais de um ano e meio, passamos de inteligências artificiais que produziam imagens de baixa qualidade a programas que fazem vídeos curtos, animações e imagens em 3D a partir de comandos de texto. Essa evolução tão rápida significa que a tecnologia poderia dar superpoderes para profissionais em indústrias muito diversas. Imagine, por exemplo, um arquiteta criando um edifício com materiais ainda nem inventados. Ou cientistas conseguindo o desenho de uma proteína que não temos no nosso corpo para sintetizá-la em laboratório e criar um medicamento novo. Algo que, aliás, eles já estão tentando. Mas em pouco tempo, fomos de modelos fechados, usados por poucas pessoas, aos abertos, que passaram do milhão de usuários nos primeiros 3 meses. E tudo isso vem, é claro, com seus problemas. Por exemplo, comando de texto com o conceito de mulher bonita ou com etnias específicas como mulher asiática, costumam gerar mais imagens de nudez por causa da prevalência da pornografia na internet. Da mesma forma, pessoas não brancas têm reclamado da dificuldade das IAs de criar imagens com as suas características. E nas indústrias criativas, que estão sentindo o impacto imediato, já começaram os protestos. Muitos artistas reclamam de que quando o seu trabalho e seu estilo é usado para treinar inteligências artificiais e gerar imagens, isso equivale a roubo. Algumas agências de imagens já prometeram compensá-los financeiramente, mas muitas obras já foram usadas sem consentimento. E há um problema ainda mais sério. A desinformação e o discurso de ódio. Seria possível criar fotos e vídeos falsos para fins políticos, campanhas de assédio ou bullying. Alguns dos programas estão tentando evitar o mau uso da IA colocando filtros. Mas outros deixam o controle para os usuários, o que não tem funcionado muito bem. Esse debate nos leva a uma visão assustadora do futuro próximo. Se a IA já pode criar imagens tão boas, tão rápido, como saberemos se um registro foi realmente feito por alguém com uma câmera na mão na vida real? Para Mike Cook, pesquisador de IA, ainda dá para ser otimista, mesmo que pareça difícil. Há alguns movimentos de lugares como a União Europeia para propostar legislação para evitar que a IA mas ainda está mais rápido. Mas ainda está E porque a IA está preocupada sobre o problema mais do que o mais, é que a gente está comendo E isso é o que causa um problema. Quando as coisas estão indo tão rápido, não está com as freitas, não está pensando sobre os dangers. e é aquele período médio que vai ser muito perigoso enquanto a sociedade ajusta a todos esses mudanços. Com isso, acho que é importante ser optimista e não desistir. A A.I. deve ser algo que nós sentimos confiante em falar, e não deveríamos se não sabermos tudo. Nós deveríamos discutir com os outros, decidir como queremos mudar nossas vidas, e pedir por isso de nossos governos e políticos, para que eles possam fazer mudanças e leis que podem nos fazer mais seguros. O certo é que estamos em meio a uma revolução tecnológica que está começando na indústria criativa, mas se espalhará para muitas outras. E como todas as revoluções tecnológicas, está em nossas mãos. Vai causar muitos conflitos e provavelmente algumas perdas. Mas se soubermos conduzi-la, promete abrir também a porta para um futuro, que até pouco tempo atrás só podíamos imaginar. Para assistir a mais vídeos como esse, é só conferir o nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e Facebook. E nosso site, o bbcbrasil.com. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.